Olá meus amigos, para fecharmos em grande estilo aqui os nossos blocos de contabilidade geral, vamos falar ou continuar falando sobre DRE, nossa parte número 2. Nós vamos agora detalhar a estrutura que nós apresentamos anteriormente, falarmos ponto a ponto de cada parte da DRE. Maravilha? Então vem comigo na tela para a gente fechar esse assunto em grande estilo. Bom, o faturamento bruto, de acordo com a lei 6.404, a DRE deveria iniciar pelo faturamento bruto se a empresa for uma empresa industrial, porque a empresa industrial é contribuinte do IPI, então no seu preço ela coloca o IPI, sendo o IPI por fora a precificada é destacada. Então o faturamento bruto, ou seja, além da receita bruta de vendas, incluir-se o imposto sobre o produto industrializado, que é o IPI, se dente na operação, somente para empresas industriais. Então o faturamento bruto menos o IPI. A receita bruta é beleza, é justamente o quanto, por quanto a empresa vende, incluindo os tributos sobre as vendas, exceto o IPI. Ou seja, então, ICMS, PIS, CONFIS, prestando serviço, ISS, né? Então, ou seja, são tributos que pertencem ao governo, e elas não foram subtraídas as deduções ocorridas no perigo. Beleza aqui. Deduções da receita. Essa parte talvez seja a parte mais sensível da DRE. A receita bruta, ela precisa ser diminuída das deduções. Deduções são ajustes na receita, não necessariamente despesas, né? Que são realizadas sobre a receita bruta para se apurar a receita líquida. Quais são as principais deduções? Porque que, na verdade, meus amigos, o que importa para uma empresa é a receita líquida, né? Não a receita bruta. A receita bruta, ela está com imposto, está com alguma possível devolução que eu ainda não indiquei, né? Enfim. Então, quais são as deduções? São devoluções de vendas ou vendas canceladas, abatimentos, descontos concedidos, são descontos incondicionais, né? O ajuste é o valor presente, se eu tiver que vender a prazo com juros, e os tributos sobre vendas e serviços, exceto o IPI, porque o IPI já foi deduzido lá no meu faturamento bruto. Então, você tem devolução de venda. Qual é a lógica disso? Olha, se eu vendo um produto, entra como receita. Se ocorre uma devolução do produto por estar em desacordo, né? com aquilo que eu prometi, a legislação não te permite estornar a receita. Ela vai manter a receita lá, mas vai ter uma conta que deduz a receita chamada de devolução. Até para o gestor saber o quanto de devolução eu tive ao longo do período. Isso é importante, né? Então, mercadorias devolvidas por estarem em desacordo com o pedido, o preço, qualidade, quantidade, avaria. Então, ou seja, a devolução da mercadoria diminui a receita total, a receita efetiva, né? No cancelamento das vendas, eu tenho quase a mesma situação. Só que no cancelamento das vendas, as vendas não chegaram até o comprador. A devolução, sim. Eu vendi, ele está devolvendo. No cancelamento, é como se eu estivesse no caminhão lá para sair e a venda tenha sido cancelada. Mas o efeito é o mesmo. Eu faturei a nota, mas ela não chegou a sair. Agora, aí foi o que eu falei. Em vez de estornar o valor da devolução diretamente na conta de receita, o procedimento é registrar uma conta de devolução, que é uma dedução da receita bruta. Então, ou seja, aí é o importante. Se eu estou devolvendo a mercadoria, existe impacto no imposto sobre venda. Porque, por exemplo, vamos lá que eu vendi R$100 mil. Supondo que o ICMS sobre venda seja de 20%. Então, o meu ICMS sobre venda seria de R$20 mil. Se eu devolvo 10% das minhas vendas, o ICMS tem que se diz sobre R$90, não mais sobre R$100. Beleza? Então, o ICMS também acaba sendo afetado aqui. E além do custo de mercadoria vendida, porque o custo de mercadoria vendida foi para 100 unidades. Hipoteticamente, se foram retornadas 10%, o CMV tem que ser de R$90, não de R$10. Legal? Bacana? Na venda cancelada, o procedimento é o mesmo aqui. Abatimento. Abatimento é o seguinte. Mandei o produto para o cara. O produto vê com algum problema, mas ele é possível ser utilizado ainda. Então, para evitar uma devolução, eu sugiro um abatimento. Ou seja, uma redução do preço, mas não empate no imposto. Eu vou pagar o imposto sob o valor cheio. O abatimento é para tentar evitar a devolução. Legal aqui? Beleza? Então, o abatimento também é uma forma de dedução da receita bruta. O abatimento não provoca ajustes no estoque, nem no CMV, porque a mercadoria não voltou. E nem o CMV é afetado pelo abatimento, porque também a mercadoria não voltou. Ou seja, a redução do preço é para evitar a devolução. Beleza? Até porque, às vezes, eu tenho um gasto para buscar o produto. E para não ficar mal também com o comprador, uma forma de tentar melhorar a minha relação com ele. Legal? Então, exemplo. Suponha-se que determinada empresa tenha vendido R$5.000,00 em mercadorias de má qualidade. Metade para o comprador A, metade para o comprador B. A empresa A devolveu 20% do lote e a empresa B aceitou a proposta de 10% de abatimento para evitar a devolução. Então, eu tenho uma receita de R$5.000,00. E ser de R$5.000,00, metade para A, metade para B. Do A, eu devolvi 20% desses R$2.500,00. Ou seja, então eu vou devolver R$500,00, beleza? E dos R$2.500,00 de B, eu fiz uma proposta de abatimento de 10%. Então, aqui, R$250,00. Então, na DRE, fica representado dessa forma aqui. Receita R$5.000,00, devolução R$500,00 e abatimento R$250,00. Então, a receita líquida R$4.250,00. Legal? Bacana? Desconto incondicional. Ou seja, diferentemente do desconto financeiro, que é o desconto condicional, em que o desconto se dá posteriormente, o desconto incondicional é negociado no ato da transação, no ato da venda ou no ato da compra. Então, o desconto incondicional é chamado de desconto comercial. São aqueles que ocorrem antes ou no ato da venda, devido a diversos motivos. Pela grande quantidade de mercadorias a ser adquirida, por ser um cliente especial, por se tratar de política de empresa, deve constar em nota fiscal de venda. O desconto incondicional está dentro da nota. Então, por isso, acaba também impactando no imposto. Não é um desconto financeiro, não é um desconto comercial. O desconto financeiro é feito posteriormente. Ou seja, o desconto incondicional é no ato da transação. Legal? Bacana? Ajuste a valor presente. Talvez muitos de vocês nunca ouviram falar nessa expressão. A questão é a seguinte, meus amigos. Se eu vendo um produto a prazo por 120 e a vista por 100, eu tenho um juro aqui de 20. Só que acontece, esse 20 é a receita financeira que eu vou apropriar por competência. Então, eu preciso registrar a receita bruta de 120, porque a nota vai sair por 120. Só que eu vou ter que trazer a valor presente, esses 20, porque é um ajuste a valor presente. Isso vai ficar menos 20. Porque esses outros 20, que são juros, são receitas financeiras e não são receitas operacionais. Então, por isso, eu preciso também utilizar o ajuste a valor presente como dedução da receita bruta. Legal aí? Não tem efeito fiscal, tá? E tem um pronunciamento contábil para isso, que é o CPC-12, ajuste a valor presente, que a gente vai falar isso mais à frente também. Tributos sobre as vendas e serviços. São os tributos que incidem diretamente sobre as receitas, exceto o IPI, que já estava lá no faturamento. Mas também é só para a empresa industrial, o IPI. Então, ou seja, eles guardam proporcionalidade às vendas. Quanto mais vendas eu faço, mais tributos eu pago. Então, ou seja, pode ser o ICMS, ISS se for serviço, o PIS e o COFIS também. Então, ou seja, o IPI não entra aqui porque já entrou lá no faturamento bruto. Legal aí? Beleza? Então, exemplo. Determinada indústria emitiu nota fiscal de venda, cujo preço do produto foi de R$10.000,00 mais 30% de IPI. Então, o faturamento bruto dela vai ser R$10.000,00 mais 30%, vai ser de R$13,00. O ICMS está dentro do preço dos R$10.000,00. O ICMS vai ser de 18%. Então, ou seja, nota fiscal, preço do produto R$10.000,00 mais 3%, 13%. O ICMS destacado é de 18%. Então, o meu faturamento vai ser de 13%. Menos IPI de 3%, receita bruta de 10%, menos ICMS de R$1.800,00. Legal aqui? Beleza? Receita líquida, né? Então, ou seja, faturamento bruto menos IPI igual a receita bruta, menos dedução igual a receita líquida. Lembro que as bancas dificultam é aqui, colocam contas que são parecidas com deduções, mas que não são deduções. Ficar atento a isso, tá? Então, receita líquida, receita bruta menos as deduções. Custo de venda. Quando eu fico a custo de venda, eu posso estar falando de uma empresa comercial, industrial ou de serviço. Então, ou seja, a expressão custo de mercadoria vendida tem relação com a empresa comercial. Custo de produto vendido tem relação com a empresa industrial e o custo de serviço prestado tem relação com a empresa prestadora de serviço. O CMV, gente, nós já vimos, que é o estoque inicial, mais compras líquidas, menos estoque final, né? Pra achar o CMV. O custo de produto vendido vai ser o quê? O estoque de produto acabado que eu tinha, inicialmente falando, mais a produção acabada, menos o estoque final de produto acabado. Então, tem o custo de produto vendido. E o custo de serviço prestado seria o quê? O material consumido na pressão de serviço, mais a mão de obra direta aplicada, mais os demais custos indiretos, né? Que são os custos de transformação. Legal aqui, beleza? E as compras líquidas, nós já falamos sobre isso, né? Até coloquei mais uma pimentinha aqui. Compra bruta, menos qualquer devolução, menos abatimento, menos descontos incondicionais, né? Mais frete e seguros sobre compras, né? Então, eu tenho aqui as compras líquidas aqui. Legal? Aí, obviamente, eu também precisaria retirar quem? A gente precisaria retirar o ICMS, né? O tributo a recuperar. Então, eu tenho as compras líquidas aqui. Então, eu tenho mais algumas pimentinhas aqui, as compras líquidas. Despesa operacional, despesa necessária para a empresa tocar o seu negócio, tá? Ou seja, despesas que têm relação com a área comercial, financeira, administrativa ou despesas gerais. Então, são subgrupos, né? As despesas operacionais, despesas com vendas, despesas gerais, despesas administrativas. Então, aqui é por função, né? Estamos trabalhando com as despesas por função. Despesas com vendas, obviamente, têm relação com atividade comercial. Ou seja, quais são as despesas que estão relacionadas com a venda? Que não seriam tributos, obviamente. O marketing, a comissão de vendas, né? Frete, se a empresa arcar com frete. Então, ou seja, são despesas que têm relação com as vendas dos produtos. Beleza aí? Show de bola? Despesas gerais administrativas são despesas para gerenciar a empresa, para gerir a empresa. Ou seja, despesas com escritório, gastos que não tenham relação com o custo, mas que são necessários do dia a dia. Água, energia elétrica, honorários administrativos, salários, né? Da galera administrativa, aluguel, material de consumo, né? De escritório, seguro, depreciação que não seja da atividade operacional, assinatura de jornal, manutenção de veículos, né? Que também não seja da atividade operacional. Ou seja, tudo isso aqui é considerado uma despesa, despesa administrativa ou despesa geral. Legal? Agora, podem existir despesas que eu não consigo enquadrar como geral administrativa e de vendas, né? Eu posso colocar como outras despesas. Multas, provisões, perda por impairment, variações cambiais, né? Tem gente que bota a variação cambial junto com a despesa financeira, né? Enfim, e receitas também do mesmo formato. Receita com aluguel, reversão de provisões, variações cambiais. Posso colocar como outras despesas aí também, sem problema. Aí nós comentamos o seguinte, eu comentei com vocês que o CPC 26, ele traz a necessidade de eu evidenciar o resultado de equivalência patrimonial de um investimento que eu tenha numa controlada ou coligada. E o que é o resultado de equivalência patrimonial? É praticamente o seguinte, olha, eu faço um investimento numa empresa e eu detenho lá, sei lá, 90% do capital social daquela empresa. Então, no resultado, lucro ou prejuízo que aquela empresa der, 90% é meu. Só que esse resultado, se for lucro, pra mim é bom, entra como receita. Se lá for prejuízo, vai entrar como despesa pra mim aqui, tá? Então, ou seja, o resultado de equivalência patrimonial é um resultado positivo ou negativo que decorre de participação no capital social de outras entidades. Por exemplo, se a empresa Alfa possui 50% do capital social da empresa Beta e esta obtém um lucro de 100 mil, a empresa Alfa tem o direito de ter 50% desse valor, ou seja, 50 mil reais. Então, pra ela, é resultado positivo de equivalência patrimonial vai entrar como receita. Legal? Se fosse lucro, se for lucro, ok. Se for prejuízo, vai absorver 50 mil e vai entrar como resultado negativo de equivalência patrimonial. Legal aí? Beleza? Outras receitas e outras despesas são, normalmente, receitas ou despesas que não têm relação com atividade operacional. Ou seja, normalmente, ganhos ou perda de capital resultante da venda de ativos imobilizados, por exemplo, né? Então, ou seja, ou doações que eu recebo, ou eu concedo a doação, então, ou seja, eu tenho que fazer uma baixa de um bem por doação, aí tá como outras despesas, né? Se eu recebo a doação, como outras receitas. Beleza aqui? Resultado financeiro, confronto entre despesas financeiras e receitas financeiras. O mais comum é que a empresa tenha mais despesas financeiras do que receita financeira, então vai ficar negativo esse resultado. Se for o inverso, vai ficar positivo. Tipo de despesas financeiras? Juros pagos, né? São juros passivos, comissões, descontos concedidos, juros de mora, né? Entre outros. Receitas financeiras? Juros ganhos, né? Juros de mora, descontos obtidos, entre outros. Então, esse confronto vai me dar o resultado financeiro do período. Imposto de renda e contribuição social. Então, aqui, para a galera que vai fazer com funcionária fiscal, isso aqui já tem um nível de importância muito grande. Para quem não vai fazer, pode até passar um pouco batido disso aqui. Quando eu chego na hora dos tributos, eu preciso entender que a tributação no Brasil, ela tem a legislação própria. E a legislação tributária no Brasil, ela não está alinhada 100% com as normas internacionais de contabilidade. O que eu quero dizer com isso? Existem despesas que a empresa vai reconhecer na DRE, mas que para efeito de imposto de renda não são dedutíveis, não são consideradas dedutíveis. Nós comentamos, inclusive, na depreciação, que existe lá um percentual ou percentuais que são pré-determinados pela Receita Federal, em relação a diversos ativos. Só que para fins societários contábeis, eu não preciso usar aqueles percentuais. Então, qualquer divergência vai ser acertada aqui na hora da apuração de tributos. Legal? Então, os tributos sobre lucro são imposto de renda em pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. E quando a empresa tributa sobre o lucro, ela tem a possibilidade de tributar pelo faturamento, que é o simples nacional, para empresas de pequeno porte, microempresas, e o lucro presumido, que também é uma forma de tributação com uma presunção de lucro através do faturamento. Nesse contexto aqui, estamos falando do lucro real. O lucro real é o lucro que a Receita Federal entende como sendo real. Então, por exemplo, a contribuição social corresponde a 9% do lucro real. O imposto de renda tem duas alíquotas, 15% sobre esse mesmo lucro real e uma aberração. Um adicional de imposto de renda de 10% no que exceder a R$240 mil anuais ou R$20 mil mensais. Significa dizer que, se a entidade apresenta um lucro de R$500 mil, lucro real, eu estou excedendo em R$260 mil esse limite. Então, também tem que tributar em 10% sobre esse excesso. Agora, cabe ressaltar que esse lucro real não é exatamente o lucro que a gente chegou na DRE lá antes dos tributos. Esse lucro é ajustado para atender a tributação, beleza? Então, não é exatamente a linha de lucro antes dos tributos. E a apuração desse lucro real é feita em um livro específico chamado LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, beleza? Então, a apuração do lucro real. Esse lucro real é obtido por meio da seguinte expressão. Eu vou pegar o resultado antes dos tributos, que é a linha que, de fato, está na DRE, e vou controlar isso separadamente. Vou adicionar e vou fazer exclusões. A adição significa, ou significam, despesas que eu reconheci como dedutíveis, mas que a Receita Federal não identificam como dedutíveis. Então, eu vou ter que voltar para a base de cálculo. Qual é a exclusão? São receitas que eu já informei, mas que ela me permite excluir. Olá, meus amigos! Inicialmente, eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da LAConCursos para você conhecer o professor Anderson Fumaques. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um supercurso de contabilidade? Então, vem comigo. Nós, aqui da LAConCursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumaques. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00 para um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são dois acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas, você vai ter direito. Contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoques, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na LAC Concursos. E, além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da LAC Concursos, que o professor Anderson Filmaques ministrou aqui na LAC. Está certo, gente? Excelente curso-benefício, R$ 80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.